Salve galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo bem diferente Vou tá trazendo aqui outro jogo, não é Minecraft Hoje o jogo que eu vou jogar vai ser Henry Stickmin E é isso aí Eu nunca joguei e eu fiquei sabendo que todos os jogos que são de Flash A partir do final deste ano, dia 31 de dezembro Vão parar de funcionar, a gente já tá aí no dia 21 E eu quero jogar esse jogo Bom, eu sei que esse jogo aí tem na Steam, né, como vocês já tão vendo Mas na Steam ele é pago, eu não sei porquê Ele é um jogo de Flash grátis e aqui na Steam ele é R$29 E eu não quero pagar R$29 Então eu vou aproveitar enquanto ele ainda tem na internet Enquanto ainda ele roda na internet E eu vou jogar ele de graça hoje Ok, estou de volta E como vocês podem ver se passou um tempo Bom, eu não consegui achar nenhum site que rodava o jogo Então eu tive que baixar o jogo, infelizmente E eu baixei de maneiras totalmente legais Polícia Federal não vem atrás de mim, tá bom? Eu comprei, eu juro Tá, vamos lá então O primeiro que aparece aqui, né Ó, sorte que eu comprei, eu acho Porque o bagulho já me jogou pra outro, ó É o Breaking the Bank Pelo menos tá dizendo que é o primeiro aqui, ó Depois acho que vai ter mais Tá, vamos lá Vou jogar esse primeiro então E é isso aí Vamos lá Ok Olhou pros ladinhos Pensou Ai, meu Deus Tá, é um jogo clicker Eu tenho que decidir o que eu vou fazer Como que eu vou abrir? Vou roubar um banco, né, mano Hum Cavando seria uma boa Ou um laser Ou um teletransporter, velho Vou usar o teleporte Vamos ver Blau Fui Ah, não, mano Eu perdi Eu fiquei preso Ah, sério isso? Vou tentar de novo, tá Hum Deixa eu pensar Deixa eu pensar Eu posso usar um explosivo Eu posso usar aquelas bolas de construção Laser, pá Ou disfarce Hum, acho que eu vou me disfarçar Porque não é bom eu tentar explodir o bagulho, né Puta, mas eu vou me disfarçar de dinheiro Como a gente perdeu isso? Tá, vou entrar Entrei Passei, galera Fui jogado no meio da grana Ah, meu Deus Tinha um laser Quem que coloca um laser nas moedas? É só moedinha Ah, não Ué, eu consegui? Eu consegui Não, 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 não Peraí, peraí Como que eu consegui? Isso nem faz sentido Peraí, eu fui preso Ah, o cara me zoou Ele falou Ah, você tá livre pra ir Tá nada, mentira Ganhei um pacotinho aí dos poliça Vamos ver Ganhou um bolo? Que isso? Peraí, mas eu já ganhei o outro Tá certo isso? Não, 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 não Peraí, peraí Deixa eu voltar pro menu Cara, ó Apareceu aqui, mas Como que eu já ganhei? Não, não é possível que eu já ganhei, velho Eu fui preso Quem que ganha indo preso? Deixa eu tentar de outro jeito aqui Eu vou tentar No laser Acho que um laser é uma boa Tranquilão Não Animal 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 Ahn Deixa eu ver Cara, eu vou jogar um explosivo E é isso aí Ah, não É óbvio que alguma cagada ia acontecer, cara Tá Tá, eu vou de bola de construção Opa Ó, polícia Que que é isso? Sai daí Tá bom Tá bom Acabou Mano Eu já usei todo Só falta a pá Não é possível que com a pá Eu tenha Sucesso A pá sagrada É a pá sagrada, galera Vai Que isso? Nossa Tá, então é realmente isso Tá certo Era pra eu ser preso mesmo Beleza Beleza Então a gente recebeu um bolo E agora o objetivo é fugir da prisão, né Tá Eu acho que eu vou jogar só mais esse, galera Aí eu deixo o próximo pra outro vídeo É que eu achava que era mais longo, na verdade Como eu disse, eu nunca joguei Então eu não sabia que era tão curto, velho Tá Eu posso usar um... Uma lixa Um rocket launcher Um celular Uma furadora Um drill Um bagulho de teleporte Que já tinha dado errado Eu vou usar só porque deu errado Eu fiquei preso na parede Vamos lá Tomara que agora funcione Por favor Deu certo mesmo Ah, não Ih, galera Eu acho que não é usando o teleporte Tá E se Eu usar O celular Eu posso ligar pra minha mãe Né Olha lá Família, família Chama a família Ah, eu acho que eu liguei pra um advogado Sua Basicamente eu vou ter que apresentar então a evidência de que eu fui colocado Que eu não tava lá no negócio de 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 de... De dinheiro Eu vou colocar esse dispositivo aqui como prova Será que funciona? Tá, eu vou... Eu vou apresentar Não deu certo a minha prova Não, eu fui condenado Não, peraí, deixa eu ver uma prova boa O saco de dinheiro, né, mano? Vai É verdade, se eu tava dentro, quem que deu o nó? Stonks? Ó, meu advogado aí tá falando que eu tava... Não tenho nada a ver com isso, senhor Não tenho nada a ver com isso Eu fui colocar dentro do saco, sem querer Ó lá, ó lá, minha felicidade em tentar escapar Eu tava tentando escapar só, senhor Não queria roubar nada, não Eu acho que deu certo, hein Eu acho que deu certo, hein Mentira Yes, eu não fui condenado Tô livre Tô livre mesmo Uhul Yes Ó, consegui aí um bônus de... 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 blau Legal, legal, legal Ah, ó, eu fiz um de três finais E eu só falei duas vezes Eu tô bom nesse, hein Eu vou tentar fazer esse de novo Eu usei o celular Deixa eu ver se eu consigo usar alguma outra coisa aqui Vou usar o... o brau Vai, liga aí Liga aí Ihá, já foi E aí? E agora? Caiu no banheiro Meu Deus Um... opacitator E uma crowbar Cara, o que que é um opacitator? É pra mudar a opacidade? Ah... Tá, eu acho que eu vou passar por objetos sólidos Ih Ih, o controle também... Ih Ih Eu quase... eu fui pro centro da terra Tá, então definitivamente não era aquilo Eu vou ter que usar o pé de cabra Ah, entrei na tubulação Beleza Cai na frente dos polícia Ai, meu Deus Corre, moleque Que que é isso? Eu tinha que ter apertado Eu não sabia Tá bom Tá Fica esperto, fica esperto agora Esquerda Ai, meu Deus Deu ruim Eu devia ter ido pra direita Que não tem ninguém Ah, vira pra esquerda Eu virei Não Tá Eu vou tentar, então Entrar naquela porta azul Beleza, beleza, beleza Beleza Agora Entra na porta Não era azul a porta Ah Que que é isso? Eu virei mortal E meti o pé Ih, tem eu contra um polícia Faroeste Ah, eu fico preparado Tá bom, tô preparado Tô ready Tô ready Eu vou ter que matar ele, eu acho Ai, meu Deus Que que é isso? São cinco Meu Deus Eu Eu tenho que só clicar na tela? Vou ficar Vou ficar fazendo de ter clique aqui, ó Clica, 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 clica Cliquei Nossa Que que é isso, mano? Que que é isso? Eu sou um monstro Os cara tá com medo de mim É nóis Sai pela porta da frente Já leva o carro também Levou mesmo Badass Yo Fugitivo pela porta da frente ainda, rapaziada Respeita Tá Esse foi o segundo final, então Beleza Não, eu quero voltar daqui, ó Ah, deixa eu ver Vou tomar Ó, eu tenho agora A lixa Eu tenho um suco maluco E uma rocket launcher Eu vou usar essa lixa, né, mano? O jeito mais normal, eu acho Se você for um fugitivo A porta ou a janela? A janela, né? É, mas daí como é que eu vou descer? Tem que fazer um rapelzinho Peraí, não! É muito burro, né, mano? Não é possível Vai pela porta, então, animal Eu achei que ele tinha um plano Não, ele só se jogou Boa, boa, boa Lixa, lixa, lixa Ih Cliquei Ah, mano Eu tinha que ter clicado aqui na frente Eu sou ruim nesse jogo Tá, calma Clica Nossa Toma Me dá as costas agora Plau Boa, moleque Matou os dois Agora corre Escapei Eu tenho um cinto de granadas Ou uma cadeira Eu vou tentar usar o cinto de granadas Ah, não Ah, não, cara Ai, velho Tá, eu já entendi que o meu personagem, o Henry Ele não sabe mexer com arma Tá, eu vou pra onde? Vou pra cá Pra direita Direita é bom Direita é legal Direita Direita é bom Direita é bom Tá, agora eu posso dar um paraquedas Um jetpack Um Um bagulhinho de grudar Ou uma corda Cara, eu vou de... Ah, eu vou de jetpack Que isso Uma jetpack, velho Como assim? Que... Oh, tô vivo Calma aí É só parar É só parar Nossa Eu voltei Eu voltei pra prisão Eu vou usar um paraquedas Eu acho que é o mais da hora Uhul Abre, doido Que isso Não eram paraquedas, não Era uma mochila só, velho Oh, me falaram que eram paraquedas, hein, velho Mentiram pra mim Vamos usar corda, então Eu acho que com a corda vai Não é possível Não, animal O cara foi com a mão na corda Tô vivo Eu tava vivo Era só ter desviado do caminhão Não dá pra escolher isso, não? Tá, eu vou ter que de... Eu vou ter que de pegadorzinho Blau, 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 blau Como que isso funcionou, cara? Tá, eu ganhei também Eu acho que é isso Eu fiz os três finais Mano, eu fiquei impressionado Que o do... O do juiz lá O do meu advogado Eu consegui de segunda De primeira, sei lá Mas esse daqui eu demorei muito Aeeh Então, galera Eu acho que foi isso Pra o vídeo não ficar muito grande Eu vou terminar ele por aqui E se vocês gostarem A gente vai bastante like nesse vídeo Eu vou fazer aí A continuação Deixa eu ver qual que é o próximo Pra gente se localizar Ó, o próximo Eu vou ter que roubar Um diamante Então Bagulho vai ser louco Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Tamo junto, valeu Até o próximo vídeo e tchau